Eu sei, jogos de amor são pra se jogar Ah, por favor, não vem me explicar O que eu já sei e o que eu não sei O nosso jogo não tem regras nem juiz Você não sabe quantos planos eu já fiz Tudo que eu tinha pra perder eu já perdi O seu exército invadindo o meu país Se você lembrar, se quiser jogar Me liga, me liga Mas sei que não se pode terminar assim O jogo segue e nunca chega ao fim E recomeça a cada instante A cada instante Eu não te peço muita coisa, só mais chance Pus no meu quarto seu retrato na instante Quem sabe um dia eu vou te ter ao meu alcance Ai, como ia ser bom se você deixasse Se você me lembrar, se quiser jogar Me liga, me liga, me liga Me liga, me liga Tchau, 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 tchau